Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre o assunto jejum intermitente na dieta low-carb ou mesmo na dieta cetogênica. A gente já falou bastante sobre o jejum intermitente aqui no canal, tem alguns outros vídeos que você pode pesquisar para assistir, tem até uma live que a gente tira dúvidas ao vivo das pessoas, mas a gente nunca tinha falado sobre a associação dessa prática alimentar de jejuar com uma dieta baixa de carboidratos low-carb ou cetogênica. Na verdade, a gente já tem vários vídeos no canal falando tanto sobre dieta low-carb quanto sobre dieta cetogênica, mas a verdade é que uma dieta cetogênica necessariamente é também uma dieta low-carb. Então, nesse vídeo daqui para frente a gente vai falar apenas em dieta low-carb, mas já vamos deixar claro que serve para as duas. Inclusive, se você tem dúvidas sobre assuntos, se você não entendeu muito bem o que eu quis dizer aqui, se você não sabe o que é cetogênica ou não sabe o que é low-carb, a gente tem um vídeo especial para você que está linkado aqui no canto da tela e aqui na descrição que fala exatamente sobre isso, sobre o que é uma dieta low-carb e quais suas principais vertentes, ou seja, fala sobre dieta cetogênica, dieta paleo, dieta Atkins e dieta low-carb no geral. Clica lá para assistir se você tiver dúvida, se não, é só continuar aqui com a gente. Agora que a gente já esclareceu isso, vamos direto para o assunto do vídeo, que é jejum intermitente com low-carb. E é importante dizer que o jejum intermitente tem vários benefícios para a saúde comprovados pela ciência. Por exemplo, cinco dos nossos benefícios do jejum intermitente favoritos são o de emagrecer com mais facilidade, aumento da sensibilidade à insulina, aumento da secreção de hormônio de crescimento humano HGH, promoção da autofagia celular e aumento da praticidade da economia no seu dia-a-dia. Inclusive, a gente fez um vídeo focado nesses cinco benefícios do jejum, que o link está aqui na descrição e aqui no card, e também a gente tem um texto no nosso site que fala sobre os dez benefícios do jejum intermitente, ou seja, esses cinco e mais outros cinco, que você pode ver lá no site, o link está aqui na descrição. E, além dos benefícios do jejum, a gente também sabe que as dietas low-carb têm muito benefício para a saúde, dentre os quais a gente destaca esses seis. Reduzir a fome, que é o pior efeito colateral de qualquer dieta, levar a uma maior perda de peso, poder diminuir os níveis de hipertensão sanguínea, diminuição dos triglicerídeos, redução da glicemia e dos níveis de insulina no sangue e melhora do perfil do colesterol. Um vídeo sobre isso também está disponível no card, se você tiver curiosidade. Mas é importante dizer que, já que um tem benefício e outro também, será que é uma boa ideia fazer os dois juntos? A resposta é sim. Na verdade, aliando essa forma de se alimentar, que é o jejum intermitente, com uma alimentação baixa em carboidratos, você pode colher os benefícios de ambas as práticas, inclusive potencializando algum deles. Como, por exemplo, o controle da insulina. A insulina diminui, porque os níveis de insulina no sangue tendem a diminuir numa dieta com menos carboidrato e também diminuem quando você faz jejum. Então, se um dos seus objetivos for, por exemplo, controlar a insulina, unindo as duas práticas, você vai ter um resultado ainda melhor. Mas muita gente pode estar se perguntando agora, como é que eu vou fazer duas dietas ao mesmo tempo? Essa dieta do jejum e essa dieta low carb? Então, na verdade, você não vai estar fazendo duas dietas ao mesmo tempo, porque jejum intermitente não é uma dieta, é uma forma de se alimentar. E a low carb, sim, essa é uma dieta, é uma alimentação baixa em carboidratos. Então, o jejum intermitente vai dizer quando você come, ou seja, uma vez por dia ou pulando o café da manhã, e a low carb vai dizer o que você come, ou seja, em quais alimentos você vai basear as suas refeições. Mas a gente sabe que essa dúvida, esse medo, pode acabar surgindo nas pessoas, e por isso que a gente quis fazer esse vídeo. Até porque as pessoas geralmente têm medo de fazer alguma mudança alimentar, especialmente se ela for bem diferente do que ela fez até hoje, e ainda mais fazer duas ao mesmo tempo. Mas como essas duas práticas, tanto o jejum quanto a dieta low carb, são saudáveis e uma não exclui a outra, não tem problema nenhum em associar as duas. Na verdade, pode até ter uma grande vantagem. Como a dieta low carb é uma dieta de autossaciedade, por ser composta principalmente por proteínas, gorduras e fibras, que são os macronutrientes que proporcionam grande saciedade, acaba sendo mais fácil você se manter em jejum durante a sua janela de jejum, ou seja, você vai ter menos fome nesses períodos de jejum se você tiver uma alimentação saciante nos períodos em que você come. Além disso, algumas pessoas que querem simular alguns benefícios do jejum, no chamado jejum de insulina, no qual você pode até se alimentar, por exemplo, apenas de gorduras para não elevar a insulina, também colhe em benefício seguindo uma dieta low carb, porque nesse caso você vai poder se alimentar de alimentos altamente saciantes, como por exemplo, o famoso café à prova de balas, que a gente já ensinou a fazer em um vídeo que está linkado aqui na descrição e também no cartão. Para algumas pessoas, ingerir esse pouquinho de gordura na janela de jejum, mesmo que aí não vai ser um jejum zero calorias, vai ser um jejum de insulina, como o Guilherme disse, ingerir esse pouquinho de gordura misturada no café, por exemplo, pode ajudá-las a se manter em jejum e principalmente ajudá-las a inserir o jejum no dia a dia e mais pra frente ela pode ou não vir até a retirar essas calorias das gorduras que ela ingeriu e passar a tomar só o cafezinho preto, por exemplo. Nesse caso, vai ser um jejum intermitente completo. E é importante dizer, apenas porque a gente mencionou várias vezes reduzir a insulina e melhora de marcadores de saúde importantes, que tanto o jejum quanto a dieta low carb são práticas que são aceitáveis e saudáveis se você for um adulto saudável. Porém, se você tiver alguma condição de saúde, você precisa falar com o seu médico antes de adotar essas práticas, porque elas podem sim ser positivas para tratar doenças como o mesmo diabetes e a síndrome metabólica, mas elas definitivamente precisam do acompanhamento de um profissional de saúde da sua confiança. E agora a gente quer saber de você. Você faz jejum intermitente ou faz dieta low carb ou dieta cetogênica ou faz tudo isso junto? A gente quer saber o que você faz. Conta pra gente aqui nos comentários. Isso mesmo. Vamos conversar aqui embaixo. E se você quiser mais vídeos sobre jejum ou low carb ou cetogênica, comenta também qual assunto você está louco para ver a gente abordar aqui no nosso canal. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho e no sininho que vai aparecer logo em seguida e a gente se vê num próximo vídeo. A gente faz vídeos todas as segundas e quintas aqui no canal. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde.